Hoje vamos falar de liberdade de escolha ao comprar os alimentos que vão na mesa do funcionário, o colaborador. A sua empresa ainda opta por ofertar cestas básicas para os colaboradores? Você já parou para pensar que essa modalidade de benefício nem sempre entrega satisfação, praticidade, garantia nutricional e muito menos liberdade de escolha? Muitas vezes a composição da cesta não reflete a realidade nem o padrão de consumo do trabalhador e da família dele. A legislação que ampara o trabalhador permite uma modalidade de repasse desse benefício que torna tudo mais fácil. É possível substituir a cesta básica por um cartão alimentação. O cartão de alimentação garante liberdade de escolha na hora do trabalhador decidir os produtos que vão ao carrinho de compra. É mais facilidade para a empresa que não precisa se preocupar em organizar as cestas básicas. É mais facilidade para o trabalhador que compra o que quer. Na hora que quer, tudo muito mais simples. A sua empresa pode transferir o valor investido hoje na cesta básica para o cartão alimentação. E ainda a empresa poderá ser beneficiada com a lei do PAT, com a isenção de impostos e a dedução de 4% no imposto de renda. A Copercard tem um universo de produtos e serviços ao alcance. O Вторos cara é um arquitecto de emergора que não precisa doesn'they. Às para você ganhar o controle de escolha. fy ele escapar a credibilidade.